Merece? Olha aí, o sogro tá dizendo que merece. Aí, tá bem? A mãe? A mãe? Tá. Seguinte, se quer ver, ele tá mais apaixonado. Tá mais vacilo que Eva com dois putrinhos. Mais vacilo que lambarina de sangue. Por quebrou uma moça bonita, corneira? Mas... Eu, como uma moça dessa, eu largo tudo, parceiro. Mas como é dele, né, gente? Cada um tem o que merece. Esse rapaz é o que há muito que ele merece. Essa moça bonita. Então, o Júnior tá bocamente apaixonado pela Céssica. E ele diz, Jéssica, que tu é o grande amor da vida dele, desde quando ele tava na estrada. Porque além ele nem dorme, mas depois tem o seu ventinho. O sogro José tá afiando um pacãozinho pra cantar aí. Cadê o José? Chega pra cá. Chega pra cá. Chega pra cá. Chega pra cá. Peraí que vou te dar um... Vou te dar uma força. Isso eu não faço. Não é sempre que a gente faz isso, né? Mas eu vou te dar essa força, porque eu sei que esse rapaz merece. Tá? Então vai com calma que isso aí é perigoso. E nós não queríamos confusão por isso. O homem é um homem da paz, então ele não quer sair de nada. Mas de tudo que cresceu, tinha leio no som do achoso. O senhor do Instagram tá muito apaixonado, então, pela Jéssica. E a Jéssica tá com o coração aí desvaído, de emoção. E eles vão casar, sabe? Não. Vão casar. Começaram a namorada assim. Tem guitarinha de jato nesse dia. Agora assim. Olha aqui. Você tá vindo? Você emocionou ou não? Ou não? Vamos lá. Vamos ao compaixão. Desejo a vocês. Senhora felicidade do mundo. E o Paul Mário também tá com o coração aí com hemorragia, de alegria. Tô quase chorando. Por presenteia, esse momento especial. E tá sendo registrado e vai tá no CUT, vai tá no Youtube. Vai estar em tudo que é rede social Tem como fugir da raiva E a gente vai pedir com todo carinho um beijo Não, não Um beijo no garqueiro, Júlio, por gentileza Não, não vai envergonhar o rapaz Então tá bom Então nós vamos deixar pra uma outra hora Porque o pai dela tá O pai dela tá aqui Tô da risada porque ele é piada É verdade Um grande abraço Seja feliz E pra vocês que estão no chocisito apaixonado Beleza? Quero ir, irmão